Dó de barriga, café marita. Inflamação na bexiga, café marita. É. Empancamento no tubo intestinal, café marita. Limpeza na flora intestinal, café marita. Prisão de vento, café marita. Dó de barriga, café marita. É, cansaço físico, café marita. Barriguinha assim de tanquinho, assim ó. Café marita. Café marita nele, café marita, olha. É, é o sucesso do momento. É o sucesso do momento, café marita, olha. Tá dando dinheiro que você nem sabe. Vai lá, meu pai do céu. Olha lá, olha o menino com café marita aí, ó. Liza aí, ó. É café marita? Vai lá, meu pai do céu.